Já pensou se você andasse tão devagar, mas tão devagarinho, que pra chegar numa festa, assim ó, bem pertinho da sua casa, você tivesse que sair com uma semana de antecedência? Eu sou a Michele Borco, contadora de histórias, e hoje tô aqui ó, pra contar a história da Lúcia. É, uma lesminha que tem exatamente esse problema. Ela anda muito, mas muito devagar. E os outros sempre tentam apressar ela, vamos Lúcia, senão você não chega. Mas ela sempre fala, já vou indo, já vou indo. Ela é diferente. E isso é normal, pois todos somos diferentes. E pra descobrir essa história da Lúcia, vem comigo que eu vou contá-la agora pra vocês. Vem, gente! Era uma vez... Lúcia. Lúcia já vou indo, não sabia andar depressa de maneira nenhuma. Lúcia, ela falava devagar, ela chorava devagarinho e pensava mais devagar ainda. Também, gente, muito natural, porque a Lúcia era uma lesma. Certo dia, Lúcia estava em casa quando recebeu um convite. Demorou o dia todinho pra ler o convite, que dizia assim, Xispa Foguinho, a Libela convida você para uma festa dançante embaixo do pé de maracujá, no dia 30 de janeiro, às 8 horas da noite. Muita música, muita alegria, comes, bebes, tudo do bom e do melhor. E de graça. Quando a Lúcia terminou de ler o bilhete, ela já queria se pôr imediatamente a caminho da festa. Embora ainda faltassem sete dias pra tal festa embaixo do pé de maracujá acontecer. Juro que vou chegar na hora, pensava a lesminha. E foi lembrando das várias vezes que chegou atrasada e por isso perdeu muitas e muitas festas. É, ao aniversário da sua vizinha, a Mariquinha Cocinela, chegou um dia depois da festa. E pro casamento. Pro casamento do grilo João das Pintas e Sara Pintado. Ela demorou tanto, mais tanto pra chegar, que quando foi até o casal, ó, eles já tinham um filhinho. E nesse momento, Lúcia teve um sobressalto, pois o relógio da sala bateu três horas da tarde. Não é que ela tinha perdido duas horas pensando nessas coisas? E então, Lúcia, afabadamente, começou a se arrumar pra festa. Colocou na cabeça uma peruca de caixinhos e um laçarote de fita cor de laranja. E nisso, perdeu um dia inteirinho. Depois, foi organizar uma cesta com brotinhos de alface. Pra comer, ó, no meio do caminho. E nisso, a Lúcia perdeu mais um dia. Depois, foi dar corda no relógio da sala, pra que ele não parasse enquanto ela estivesse fora. E mais um dia se foi. Pronto! Agora só faltava fechar a casa. E mais um dia ela perdeu. Mas agora, com tudo organizado, finalmente, a molenga se pôs a caminho da festa. Faltando três dias. E olha que o pé de maracujá nem era tão longe assim. E a Lúcia, vagarosamente, foi caminhando, 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 até que finalmente chegou o dia da festa. E a Lúcia tava lá, caminhando, caminhando, bem devagar. E pelo caminho, ela foi encontrando um monte de gente que também tava indo lá pra festa da Xispa Foguinho. É, ela encontrou. Ela encontrou a Lilita Turana, toda abesuntada de brilhantinha, para que os seus pelinhos não ficassem arrepiados. Ela encontrou também o Zé. O Zé Caramujo, com o cachecol todo do xadrez enrolado no pescoço. Encontrou também uma enorme fila. Fila das formiguinhas Ken Ken, que iam lá pra festa também. E ela encontrou pelilouros, besouros, vespas, abelhas, todos passavam pela Lúcia. E sumia. Sumiu ao longe. E falavam pra Lúcia. Lúcia, depressa, assim você não chega. E ela, bem calma, vagarosamente, mastigando. Um brotinho de alface dizia. Já vou indo. Já vou indo. Ai, indo ela tava, mas muito devagar. Mas ela tava assim, ó, tão, tão entusiasmada com a festa, que ela até achava que tava andando mais rápido. Mas não estava, não. E ela continuou, andando, andando, até que de repente, o João, o João Barata do Mato disse. Lúcia, cuidado, olha aí na sua frente, tem uma pedra. Ela nem precisava do aviso, porque a Lúcia já tinha visto. Era ela, gente. Ela, a Maria Redonda. Uma pedra perversa, que adorava se colocar no caminho dos outros. Lúcia, de propósito, para que tropeçassem nela, caíssem e ela ria, ria de se sacudir inteira. Lúcia, então, pensou. Vou desviar dela. Só que o problema, gente, é que a Lúcia, a Lúcia pensava mais devagar que andava. E aí, não deu tempo. Ela acabou tropeçando na pedra e caiu. Só que ela não se machucou, porque ela caiu tão devagar, mas tão devagarinho, que a Maria Redonda nem achou graça. Aí, quando a Lúcia se levantou, ajeitou a peruca na cabeça que tinha entortado e foi pegar a cestinha dela com os brutinhos de alface que tinha rolado para bem longe. Só que nisso, gente, ela perdeu um dia e mais outro. E quando, finalmente, ela chegou lá no pé de maracujá, não tinha mais nem sinal da festa, da tão esperada, comentada e suspirada festa. A Lúcia foi ficando triste, triste, mas quem achou graça nessa situação toda foi o pé de maracujá, que foi cantando assim. Lúcia já voindo, vinha vindo, vinha vindo, tropeçou numa pedrinha, foi caindo, foi caindo. Só que a Lúcia não gostou disso, não gostou. E começou a chorar, a chorar, seu chorinho vagaroso de lesa. Uma lágrima por hora, um suspiro a cada meia hora. E esse chorinho dela era tão manso, tão manso, que nem acordou a Liberla, a Chispa Foguinho, que estava dormindo, cansada por causa da festa. Ela só foi perceber o choro da Lúcia no dia seguinte, quando ela acordou. A Chispa Foguinho acordou, ouviu um barulho e pensou, Ué, o que é isso? E quando ela foi ver o que era, era a Lúcia, chorando. Na hora, a Chispa Foguinho já entendeu tudinho o que estava acontecendo. Foi lá conversar com a Lúcia, para ver se acalmava ela, mas não adiantava. A Lúcia continuava chorando. A Chispa Foguinho, então, pegou uns docinhos que tinham sobrado da festa, mas a Lúcia não queria saber. Então, numa última tentativa, que a Chispa Foguinho já não estava mais com paciência, para todo aquele choro da Lúcia, disse, Lúcia, agora a festa vai ser na sua casa. É, porque sendo a festa na sua casa, eu duvido que você vai chegar atrasada. A Lúcia foi pensando... Pensando... Só que a Chispa Foguinho não ia esperar a Lúcia ficar pensando. Ela foi, falou com toda a família dela, que era elétrica que nem ela. Rapidinho, eles foram até a casa da Lúcia, organizaram tudo para a festa, e já foram distribuindo os convites para os convidados. E, enquanto isso, a Lúcia, que já tinha acabado de pensar, estava encantada com a ideia de ter uma festa na casa dela. E ela estava pensando... Hum, vai ser muito bom. E, com sorte, dentro de uns dois dias, se ela não tropeçasse na Maria Redonda de novo, ela estaria em casa. Só que agora, gente, tinha um grande problema. Porque a Chispa Foguinho estava lá, na casa da Lúcia. Os convidados já estavam chegando. E como que a festa iria começar se a dona da festa não estava em casa? Ai, ai, ai. A Chispa Foguinho foi pensando, pensando. Ai, cric! Num estalinho, bem rapidinho, ela achou a solução para esse grande problema. Contou tudo para as irmãs, e rápidas, ligeiras como eram, foram até a Lúcia, pegaram uma folha de capim, colocaram a Lúcia em cima da folha, e foram trazendo ela voando, voando. E, ó, em dois minutinhos, já estavam lá, ó, na casa da Lúcia, para a festa começar. E isso, que a Lúcia caiu, ó, umas três vezes da folha de capim, durante todo o caminho. E foi assim, gente. E foi assim que... Ai, que maravilha! Finalmente a Lúcia pôde acompanhar uma festa inteirinha, do começo ao fim. E agora, para vocês que acabaram de ver a história da Lúcia, vamos descobrir o que vem no box da Lúcia? Bom, é claro que vem. O livro, com as belas ilustrações da história da Lúcia. Vem também, gente, massinha de modelar. Vem um jogo do caminho da Lúcia, ó, com o dado para você se divertir com toda a sua família. E aí, gente, vocês gostaram dessa história da Lúcia? Eu adorei! E, olha, se vocês gostaram, aproveita que o link, o link para a Hora do Conto em casa, para você ver a sua Hora do Conto, ó, está aqui, ó, na descrição do vídeo. E se vocês gostaram, e eu sei que vocês gostaram, curtam essa história e compartilhem com todas as pessoas que vocês sabem, que são apaixonadas por história, assim como a gente. E, ah, muito importante, fiquem ligadinhos, porque em breve, gente, tem mais história, tem mais novidades aqui, ó. Até mais, gente! Tchau! Tchau! Legenda Adriana Zanotto